Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo demonstrativo aqui da HardFest, nosso canal oficial no YouTube. Hoje o produto que nós vamos realizar o Unbox, a abertura da caixa para vocês é o Microsystem da JBL, modelo MS202. Nós vamos realizar o Unbox e verificar as configurações e a qualidade do produto. O produto segue nessa caixa, o preço médio dele de mercado hoje está variando entre R$750 e R$850 nos principais magazines. No site do Mercado Livre você encontra também, Magazine Luiza, Submarina, etc. O produto segue nessa caixinha, caixinha não, caixão. Serial Number, tudo perfeito, as informações dele, que a gente vai fazer os testes aqui com Bluetooth, está tudo em português. Aqui nós temos um QR Code, depois a gente vai dar uma verificada, aliás, depois não, já vamos verificar agora. Deixa eu pegar aqui o meu celular e vamos ver esse QR Code aqui. Para onde é que ele vai redirecionar a gente? Bom, site da JBL, JBL Brasil, direto para a JBL Brasil, não foi específico para esse modelo. Então, conteúdo da caixa, está tudo aqui informado, controle remoto, encontro remoto, cabo de alimentação para tomada, bivolt, antena FM, isoladora de antena, cabo de áudio, manual do proprietário e guia de início rápido, tudo em português. Aqui nós temos as especificações técnicas do dispositivo, ele é bivolt, trabalha em sequência 60 Hz, tem potência de saída de 5 watts em RMS, tá? Esse 2X. Agora eu não sei se são 2 de 5 ou se são 2 de 2,5. Eu acredito que seja um 2 de 2,5 que totaliza um 5. Aqui está a compatibilidade dele de CDDA e de MP3, né? Aqui os streamings e vamos para o que interessa, vamos abrir esse cara, tá? Vou tirar aqui alguns plásticos, algumas coisas na lateral, ó, veio uma caixinha aqui, aqui dentro eu acho que não tem nada, não, não tem nada, serviu somente para alocar melhor o dispositivo dentro da caixa. Mais caixinhas, vamos buscar, nada, cabo, cabo, um cabo RCA em modo auxiliar, então aqui auxiliar P2 e esse lado RCA. Então com essa você consegue ligar o seu televisor direto nesse dispositivo e fazer ele como home theater, ou o seu celular ou qualquer outro tipo de equipamento de som pelo conector auxiliar. Bem legal, dá para ligar na TV. Essa aqui é antena FM, acredito eu, né? Pelo conector, pelo tipo de conector e pelo tipo de cabo, isso aqui é antena FM, para aumentar a recepção, né? Lembrando que a recepção do sinal depende muito do local instalado. Aqui tem o cabo de força, padrão, padrão já suquete brasileiro, tá? Não tem aterramento, somente positivo e negativo. conector padrão também. Direto de força. Então ele não tem fonte, somente o cabo de ligação. Aqui eu estou vendo um L. É, é um adaptador em L, deve ser algo relacionado à antena. Acredito que para você colocar, vamos ver se é isso. É, encaixou bem. Então é um L, provavelmente você vai encaixar isso aqui na caixa, mas para frente a gente vai ver. É um microsystem. Lembrando que eu estou abrindo ele agora, tá? Não abri antes para testar nem nada. Então é novidade para mim, como é para vocês também, para quem estiver vendo, né? Então, cabo, antena FM, RCA-P2 auxiliar, certo? Manual em Portuga de início rápido, parece ser um manual até que grande. Não sei dizer para vocês se tem integração com outras caixas JBL. Por exemplo, você tem um sistema na JBL que é aquele de você pegar a Charge ou a Xtreme e uma se comunicar com a outra para fazer um ambiente, né? Ambiente... Desculpa, pessoal. Fazer um ambiente musical mesmo, né? Como se fosse um 2.1, um 7.1, um 5.1. Então não sei te dizer, não sei dizer para vocês se ele tem essa parte de integração. Vou dar uma olhadinha nela depois e a gente descobre junto se tem ou não, tá? E controle remoto. Finalmente, né? Uma JBL com controle remoto, tá? Acho que aqui na caixa tem uma realidade interessante. Mais uma caixinha branca vazia. E... O cara. Certo? Vem no plástico, bem embalado. Ó. Vamos abrir. Desculpa, tá abrindo um negócio que nem um animal, porque eu tô sem estilete. Então, abri na mão mesmo. Só não usei o dente. Às vezes a gente usa o dente para abrir os plásticos, né? Então... Aqui tá o dispositivo. Vamos ver... Primeiro deixa eu retirar esse plástico aqui na frente. Tá, vamos ver os detalhes. Aqui na frente... Temos... É impresso em cima, tá? Provavelmente é laser, não é adesivo. Escrito Bluetooth. Logo da JBL. Aqui na frente é um acabamento aço escovado. Aqui provavelmente é o display, tá? Aliás, com certeza é o display. Os speakers são laterais. Então, esquerdo e direito. Aqui embaixo tem uma base circular. Com... Emborrachada desse lado. Vamos ver. Fica bem firme em cima da mesa, tá? Bem firme mesmo, não corre. Vamos ver se isso aqui é removível. Não, não é removível. Ele não sobe, não desce. Essa parte aqui é fixa, tá? Aqui em cima nós temos os botões. Aparentemente power. Função home. Mais, menos... Eu não estou vendo aquele desenho do infinito. Que é aquele botãozinho que faz o pareamento entre os dispositivos, tá? Não encontrei aqui. Então, pode ser... Acredito que isso aqui não seja possível parear, vamos dizer... Parear não. Aumentar o ambiente. Por exemplo, ligar duas caixas dessa. Três, quatro, cinco. Para todas tocarem o mesmo som ao mesmo tempo. Acredito que não seja. Seja possível. Comentem aí. Avisem o pessoal para a gente poder estar sabendo, tá? É... Vamos ver... Aqui. Nas laterais. Pessoal, só estou achando uma coisa estranha. Na caixa aqui na frente, eu tinha visto alguma informação a respeito de CD. Ou será que eu estou ficando louco? Ó... Tem um desenho aqui falando que... Vai um CD. Será que ela é CD Player também? Se for CD Player, o único lugar plausível para colocar seria aqui na frente. Porque aqui atrás a gente não tem nada, praticamente. Ó... A gente só tem dois furos. Ah... Furos padrão VESA. De... Mesmo de suporte de televisor. Então você consegue prender ele na parede também, ó. Só retirar esses dois parafusos. Você tira a base. Dois Philips. Aqui nós temos as conexões, ó. Vou continuar com as conexões aqui. Aqui tem um USB para colocar um... Um pen drive. Então tem entrada para pen drive. O RCA. E... Força. E aqui a saída para antena, tá? Que é aquele cabinho de antena que eu mostrei para vocês. Aparentemente não tem bateria interna. Então deve funcionar somente ligado na... Na corrente elétrica. Já tem estilo da Anatel homologado. Então um produto homologado do Anatel brasileiro. E vamos desvendar. Opa! Eu acho que isso aqui desceu. Então é isso. É, galera. Ele tem um CD player. Que coisa, hein? Até eu me surpreendi agora. Porque isso aqui praticamente não se usa mais CD hoje em dia, né? Mas se você tiver aquele... O teu pai ou a tua mãe com aquele CD de MP3 com os modão da vida. Vai funcionar. Então ele abre assim nessa lateral. Pelo barulho parece até que isso aqui pode ser automatizado. Como eu não liguei na força. Talvez não seja com o dedão que eu estou fazendo assim. Talvez seja automatizado mesmo. Mas vamos ver. Eu vou ligar agora. Bom, galera. Então dispositivo conectado na energia elétrica. Vamos ver funcionando, tá? Os botões praticamente estão todos aqui no controle remoto, tá? Tô vendo o power mudar a função. Ah, ejetar. Deixa eu ver, ó. Tá vendo? Não façam a cabaçagem que eu fiz de forçar esse dispositivo... Essa portinha com a mão. Pode danificar o aparelho. Não era pra ter feito isso. É pra isso que tem um botãozinho aqui. Foi mal. Mas... É assim que abre. Bacana. Só o CD aqui. Novamente... Quem usa CD. Mas legal pra um público que queira utilizar CD. Uma função a mais, né? É... É... Pra ligar o dispositivo eu tenho o power aqui, né? Então vamos ver no controle. Vamos acertar o foco. Pra vocês verem as funções que estão no controle, ó. Certo? Então... Função pra colocar no CD. Pra passar pra USB e pra pendrive. Pro FM. Line in. Que é aquela entrada auxiliar. Pro RCA. Função Shuffle. Repetir. Introdução. Informações a respeito da rádio ou mais. O menu. Também funciona como stop. Aqui tem um botãozinho de mudo. Aqui avança, volta, retrocede os defaults. Padrão. Os números pra utilizar as faixas. Aqui você troca o equalizador. Que eu vou demonstrar pra vocês. Aqui. Abilita os habilita o pass. Sleep. Então você coloca um timer aqui pra desligar em tantos minutos ou tantas horas. Ajuste de relógio. Programação. E tem um dimmer. Dimmer geralmente é a função do display. Então vamos ver o cara funcionando, ó. Vou ligar aqui, ó. Liguei. Não sei se na câmera deu pra enxergar. Apareceu aqui em cima logo no display. Olha. Já foi pro FM. De desconto. Peça pelo Chinainbox.com.br. Apple. Telefone. Vou colocar a câmera um pouquinho mais próxima. Aqui ao display. Pra gente verificar. Vou até dar um zoom aqui, ó. Certo? Tá chegando. Tá chegando, Ricardo. Vou colocar na função primeiro Bluetooth. Hum. Não tô vendo o botão de Bluetooth aqui. Mas eu vi o botão de Bluetooth aqui em cima. Será que tem que apertar? Provavelmente. Ou será que é algum outro? deixa eu ver, Lining não é, FM não é, USB, entrada USB não é, CD não é, Info, Introdução, Shuffle, ó galera já achei meio complicado, complicado não, já achei mal, não achei o botão aqui do Bluetooth, para colocar no modo Bluetooth, aqui diretamente no controle, tá, não localizei, originalmente não desenho de um Bluetooth, eu vi que aqui em cima tem um botão que você altera as funções, é o segundo botão, USB, Lining, Bluetooth, estranho, talvez tenha aqui no controle, não estou localizando, era para ter, se não tiver, pisada de bola da JBL, hein, mas vamos lá, está no modo Bluetooth, assim que entra no modo Bluetooth, vamos ver se tem que fazer algum procedimento, eu vou abrir aqui um iPhone, tomando buscar, já encontrou, JBL MS202, então, assim coloca no modo Bluetooth, se habilita o Bluetooth no seu celular, e pronto, está conectado, os caras estão se falando, vamos colocar uma musiquinha de teste de bass aqui para a gente ver a qualidade do som, vamos, Galera, sem comentário, qualidade JBL, vou tirar o grave, ó, aqui eu tirar o grave, adicionar o grave, aqui tem alguns equalizadores, né, ali em cima está pop, ó, não sei se dá para enxergar na câmera, ó, troquei mais um, mudou para classic, jazz, rock, equalizador nenhum, vou deixar no pop como estava, então são equalizadores já pré-programados, aqui a gente avança e retrocede as músicas, no caso eu estou usando o Spotify, tá, funcionando perfeitamente, aqui em cima também estou vendo um botão escrito álbum, então quando você tiver com pendrive, com músicas MP3 e tiver pastas, acredito que esse botão apertando vai trocar as pastas, tá, bacana, vamos testar o FM, vamos, FM, você está ali, é dublado, você está no 89 aqui, ó, mais de um personagem, se eu apertar para o lado, para a esquerda, para a direita, ele aumenta a frequência, ou eu ponho a frequência baixa, e ele tem um auto-scan, deixa eu baixar um pouquinho o volume, para fazer o auto-scan no modo FM, geralmente, você segura a tecla chamada Progre, deixa eu segurar, ó, já mudou para alto, não sei se dá para ver aí no vídeo, deixa eu tentar aumentar um pouquinho o display, ó, o zoom, ó, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma scan, um scan de todas as rádios ao alcance, e está salvando aqui na memória, para depois, posteriormente, a gente só trocar entre elas, tá, deixa eu dar um stop aqui, O botão stop não está respondendo, por quê? Porque ele está fazendo um auto-scan, e eu acredito que ele não queira parar, como vai demorar muito, eu vou desligar ela, tá, vou ligar de novo, para a gente não ter que ficar esperando o tempo todo do scan, senão o vídeo vai ficar mais longo ainda, Apertei para cima e para baixo, ele está indo nas rádios, Dupla, desculpa, É, galera, o grave, show de bola, o JBL, Zona Oeste da capital, Eu acho que compensa cada centavo, se você realmente quer um micro-system de qualidade, uma coisa que funcionar bem, bonito e qualidade JBL legal, mas é meio salgadinho o preço, hein, na faixa de 800 pila, Ó, tem horário também, e é isso, pessoal, espero que eu tenha demonstrado corretamente o produto aqui para vocês, com as minhas palavras, se você estiver em dúvida, em adquirir ou não, está na faixa de 800 pila, eu achei interessante, por ele ser um JBL, ter essa qualidade de som e todas essas funções, FM, etc., ainda ter o grave, que é o grave parecido com a Pulse, Pulse não, desculpa, com a Charge, tem o mesmo grave, é bem interessante, tem a sentada para CD e todas essas outras funções, tá bom? Um abraço a todos, espero ter ajudado em algo.